Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, Giro de Notícias, hoje é 29 de abril de 2019. Vamos falar aí de bastante coisa, você já viu pelo título, já viu pela TAMP, quais são os assuntos do vídeo de hoje. Então você mete o dedo aqui no like, aperta o like aqui fortão. Vá embaixo também no inscrever-se, dá um socão em cima de se inscrever, pra poder se inscrever com força, sinistramente mesmo, com a raiva que você tá do jogo de ontem. E agora sim, vambora pro vídeo. Vamos falar aqui hoje, indo já direto ao assunto, vamos falar de três temas, né? E eu vou começar pela contratação, né? Falando de notícias. Eu hoje ia fazer um vídeo analisando uma relação do time, que eu vou guardar essa pauta pra amanhã. Papo de terça, pra voltar à originalidade do papo de terça. Na quarta-feira faço aquela análise dos clubes, né? De quem é melhor enfrentar, já que o sorteio é na quinta-feira, o sorteio da Copa do Brasil. Então tá aí a programação do dia da semana. Vamos falar agora de Yuri, volante, jogador do Santos atualmente. Foi especulado no início do ano, né? Aqui no Fluminense. O vídeozinho que eu comentei, ó, tá aparecendo aqui, foi especulado, o Diniz queria ele e tal. Mas teve alguns problemas ali na época, ele não foi contratado. Então pra você ver a minha análise sobre o jogador, tá aqui no card que apareceu. Você vai lá e confere a minha análise, deve estar ali por volta de 4 minutos, 5 minutos de vídeo. Você vai ver a minha análise sobre Yuri. Mas bem, aí você pode estar pensando, né? Ele voltou a ser especulado no Fluminense, então o que mudou? O que você pode falar de novo aí em relação ao final de dezembro e agora o final de abril? Então, o que mudou é, na época que ele foi especulado a primeira vez, que Diniz falou que iria ele, o Fluminense não chegou a um acerto, até por questão salarial. Será que agora ele vai reduzir o salário, né? O salário dele estava bem acima do que o Fluminense estava pagando e continua pagando para os seus jogadores. Então, tem que acertar essa questão dessa pedida aí, para ele voltar realmente a ser especulado no Fluminense. Mas nas outras mudanças também, é o fato de que, na época, ele estava ali, não tinha feito uma temporada tão boa pelo Santos, etc. Só que aí chegou o treinador lá no Santos, o Jorge Sampaoli, assumiu o time e relegou o Yuri. Ele está atrás de vários outros volantes do Santos, Alisson, Pituca, etc. Ele é uma das últimas opções do Sampaoli. Então, ele está embaixo. Isso ajuda aquela questão da redução salarial. Já do lado do Fluminense, na época da especulação de Yuri também, o Fluminense tinha ali a Ayrton e Dodd confirmados. A Ayrton ainda estava renovando até na época, né? Mas tinha dois volantes meio que confirmados para a temporada de 2019. Depois dessa negociação ali com o Yuri, do fracasso disso, chegou o Bruno Silva, chegou o Kai Henrique, chegou o Alan. Ainda subiram, né? Zé Ricardo e Caio também para o time profissional. Voltou o Luiz Fernando de empréstimo. Então, volantes, o Fluminense se, né, trouxe, se teve em número. Chegaram vários. Óbvio que alguns deram muito certo, como no caso de Kai Henrique, e alguns não deram certo, como é o caso de Bruno Silva, por exemplo. Então, vai ficar nessa agora, né? Tem a necessidade de contratar Yuri? Eu acho que não tem a necessidade. Mas é um ganho para o elenco. Eu estou repetindo aqui várias vezes isso. Se o Fluminense não extrapolar, né, não for dever... Se não for dever salário nesse ano, o que eu acho que daqui para frente não deve acontecer de novo, por causa da cota do Campeonato Brasileiro, que é um vídeo muito interessante que está aparecendo aqui no card também, vai lá e assiste, porque você vai entender por que o Fluminense devia o salário no início do ano, e é o que eu acho que a partir de agora não vai ficar mais devendo. Então, se não for para atrasar salário, traz mais jogadores, traz Yuri. Porque já que a gente está com essa discussão toda, né? Ah, Bruno Silva está muito mal, mas Allan não entra sozinho com a Ayrton no jogo, Kai Henrique está escalado de lateral esquerda, etc. Um Yuri ali, de repente, o time encaixa melhor. Então, quanto mais opções tiver, melhor para a Diniz, que ele já mostrou, tirando o fato de Bruno Silva, que é o que eu vou comentar mais amanhã, mas ele já mostrou que não tem cadeira cativa no time, né? Isso aconteceu nas tentativas deles com o Calazans, com o Caio Henrique, um saiu e o outro ficou de titular. Depois veio a era Dodd, Dodd já não vem sendo escalado há um bom tempo. Teve a era Ezequiel e Marlon também, que ele tentou e largou. Só falta largar de Bruno Silva agora. De repente, com uma chegada de Yuri, Bruno Silva iria para o Limbo, pelo menos por um tempo, até, de repente, recuperar aquela fase dele no Botafogo, que ele teve um dia. E agora, antes de falar aqui dos dois jogadores do Fluminense, né? Que estão ali com algum tipo de negociação, três avisos aqui, né? Vou falar do padrinho do Raiz Tricolor. Por quê? Aí você vai me dizendo, ah, ele vai falar a mesma coisa que ele sempre fala, vai lá, se associa. Não, são novidades interessantes que a gente teve por lá. Só para você ter ideia, nesse final de semana aí, no domingo, teve uma live exclusiva para os padrinhos, uma live lá que eu fiz só para quem é padrinho do Raiz Tricolor. E dentro dessa live teve dois sorteios. Teve o sorteio de uma camisa desde que eu nasci, né? Uma dessas duas aqui. O Gabriel Reio foi quem levou o sorteio dessa camisa. E teve o sorteio de uma camisa exatamente igual a essa aqui, ó. Que eu estou gravando a camisa original Tricolor oficial de 2017. Que quem levou foi o Felipe Lynch. Então, os dois contemplados lá do padrinho falam, tem sorteio no padrinho, você poderia ter ganho essa camisa, você poderia ter ganho uma dessas duas aqui. Mas dá mole, não entra no padrinho. E teve também grupo do Cartola lá, a galera do Cartola FC. O Érico Oliveira foi o campeão da rodada. Então, ele está sendo citado aqui no vídeo seguinte. Érico Oliveira, o campeão da rodada lá na liga exclusiva para padrinhos. Então, vai lá, cara. 10 reais por mês, não mata ninguém. Entra no padrinho. Se tiver algum problema e etc. Cara, me chama lá no Instagram. E fala comigo qual é o problema que eu tento resolver. Beleza? Então, esses foram os avisos da semana em relação ao padrinho. Seguimos no vídeo. Dois assuntos agora de dois atacantes, né? O primeiro assunto é de Everaldo. E aí eu vou ser bem rápido falando sobre Everaldo, porque é um assunto que eu já falei muitas vezes aqui. Já estou até ficando enjoado de tanto falar de Everaldo aqui no canal. Resumindo, Paulo Angione ontem deu entrevista, né? Nesse domingo, ele deu entrevista coletiva. Ele entrou até mais para falar do VAR, mas a galera aproveitou para perguntar de alguns assuntos. Perguntou sobre Everaldo e ele foi bem claro, assim, em alguns pontos. Everaldo vai ficar até o final do empréstimo. Até porque faltam, sei lá, 18 dias para acabar esse empréstimo dele. Então, provavelmente, Everaldo está garantido em, acho que, um jogo da Copa do Brasil, que vai ter nessa época. E o jogo contra o Botafogo, Santos e Grêmio. Então, pelo menos aí, mais quatro jogos pelo Fluminense, Everaldo está garantido. Ele garantiu que fica até o final do empréstimo. Outra coisa que o Angione falou é que o Fluminense está fazendo uma oferta grandiosa de salário para Everaldo. Então, está indo acima daquilo que a gente imaginava. E outra, a declaração para mim mais importante é que a diferença de salário oferecido na proposta que ele ouviu, né? Que a gente sabe que é do Corinthians. E a proposta do Fluminense é pequena. É uma diferença pequena. Ou seja, ele jogou toda a carga para o jogador e para os empresários, né? No caso, para o jogador. Então, vai ficar aí agora. Ele até deixou claro. Ele fala, em termos financeiros, a proposta do Fluminense por ele é grandiosa. E, em termos de futebol brasileiro, é muito significativa. Em outras linhas, né? A interpretação minha. Olha só. Salário a gente praticamente igualou. Agora você tem que saber o que é melhor. É óbvio para mim hoje de que o Corinthians tem uma projeção maior, né? Isso eu estou falando uma opinião minha, Gabriel. Mas, será que vale a pena o risco dele ir para o Corinthians? Sendo que no Fluminense ele tem um conforto muito maior, né? Ele já tem gosto, já caiu no gosto da torcida. Eu acharia que ficar no Fluminense é melhor. Mas, como Everaldo não vem da opinião aqui no Raiz Tricolor, eu acho que eu também não me sinto muito à vontade de dar uma opinião muito tranquila lá na decisão dele, não. Mas, para se fosse eu, ficaria no Fluminense. Até por essa questão salarial. E, por último aqui, deixei a notícia sobre Luciano. Luciano é uma incógnita esse contrato de Luciano com o Fluminense. Por quê? Muita gente falou, ah, ele vem emprestado do Panatinaicos da Grécia. Não, ele não vem emprestado do Panatinaicos da Grécia. Na verdade, ele rompeu o contrato lá dele por causa de atraso salarial. Ele assina com o Leganês da Espanha, que é o dono do passe dele ali hoje, e é emprestado para o Fluminense por três temporadas. Isso é a parada que já me abismou, assim. Luciano veio por três temporadas. Chegou em julho de 2018 e fica até o meio da temporada de 2021. Só que surgiram notícias essa semana, né? Notícias do Bruno Andrade, repórter, de que o Sporting, o mesmo clube que levou o Endel, estaria de olho, estaria interessado em Luciano. Só que fica aquele negócio, né? A notícia também que foi trazida era de que existe uma cláusula de compra, que o Fluminense pode fazer a compra de Luciano, e aí o valor fica entre dois ou três milhões de euros, dependendo da fonte, né? Tem a fonte do empresário dele também. Mas é em torno disso, dois ou três milhões de euros, porque o Fluminense pode exercer essa compra aí de Luciano até julho desse ano. Beleza. O Fluminense não vai fazer, porque, convenhamos, dois ou três milhões de euros por Luciano hoje não tá valendo. Mas ficou uma dúvida pra mim. Qual a possibilidade que o Fluminense tem dentro desse contrato de empréstimo de três anos? O Fluminense tem a opção de bloquear uma venda, por exemplo, pro Sporting hoje? Qual a segurança que o Fluminense tem nesse empréstimo de três anos? Ou será que é tipo assim, ó, vou deixar o jogador aí por... Vamos assinar por três anos. Eu deixo o jogador aí por três anos, e a hora que eu quiser vender, eu vendo e você não ganha nada. Dado os últimos contratos do Fluminense, como o caso de Léo Santos, não seria de todo estranho se fosse assim o contrato, né? Se isso acontecesse. Mas seria bem ruim pro Fluminense, convenhamos hoje, apesar de toda a raiva que você tá de Luciano, seria bem ruim pro Fluminense também hoje perder Luciano, assim, do nada. E ainda tem outra questão ainda, importante. O Fluminense não pagou, segundo a informação do Bruno Andrade, o Fluminense não pagou ainda o dinheiro que lá que pra... o dinheiro do empréstimo, né, de Luciano ao Leganês. Ou seja, às vezes, mesmo se ele tiver direito a alguma coisa, tiver direito a um veto, uma porcentagem, etc., às vezes ele até perde o direito por esse não pagamento. É, enfim, é show de bola, hein? Não se esquece de apoiar lá no Padrim, participe. Amanhã eu falei que vai sair um vídeo aqui de análise da questão do time titular do Fluminense, uma análise ali mais focada no ano e etc. Mas quem é padrinho recebe dois vídeos amanhã. Amanhã tem um vídeo especial para os padrinhos também, que eu fiz há um tempo atrás e tal, e como não dá pra publicar hoje aqui no canal pra todo mundo, vou publicar exclusivamente pros padrinhos. Então vai lá, ó, entra lá, apoia a gente no Padrim, apoia o Raio Tricolor e faz com que o canal continue crescendo ainda mais. Vocês têm apoiado muito, quem puder apoiar lá vai ser de muito... vai ser muito bem-vindo lá no grupo do WhatsApp, vai ser muito bem-vindo também entre os padrinhos aqui do Raio Tricolor. Muito obrigado a todos, saudações Tricolores e até a próxima. Valeu. Cara, você já viu que aqui do lado tem dois vídeos que provavelmente você não viu? Esse daqui de cima é o envio mais recente que eu fiz, e esse daqui é um vídeo especial que o YouTube separou só pra vocês. Se você não é inscrito, olha aqui embaixo, aperta no botãozinho aí no escuro do Raio Tricolor, se inscreve e me dá essa moral, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final e continue apoiando o Raio Tricolor.